E antes de encerrarmos essa edição do Link, a gente tem o fechamento da nossa enquete hoje. A gente perguntou se você acha que o ex-presidente Michel Temer vai ficar preso por muito tempo, já que a prisão dele é preventiva. E o resultado foi o seguinte, para 68% dos nossos telespectadores, não, ele deve sair logo da prisão. Já 32% acreditam que sim, que ele vai continuar por um bom tempo preso. Obrigado pela participação e amanhã tem mais. Esta edição do Link News você confere no YouTube, Facebook, Twitter e no Play Plus. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho